Música Rô, 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 no clima de Natal, estamos abrindo o primeiro impacto Santa Catarina, 6h55, olha só que bacana, decola Ramon, cabeceira aqui na parte da ilha, da Ponte Cílio Luz, decolando, mostrando, com licença, com licença, que o Gralha U tá chegando agora, mostrando pra você, Florianópolis, imagens que raramente você vê aqui na nossa TV, aqui em Santa Catarina, mas como a gente gosta de valorizar a beleza aqui do nosso estado, a gente presenteia você de uma certa forma, quase que todos os dias, com a presença do nosso Gralha U, olha aí, Ponte Pedro Ivo Campos, Colombo Salles e o nosso cartão postal, da onde o drone decolou nesse exato momento, a Ponte Cílio Luz, onde você tem uma visão, não só aqui na parte inferior do seu vídeo, da ilha, como também lá do outro lado, o continente nesse exato momento, também dando pra você, a situação do trânsito na Ponte Cílio Luz, como de costume, a gente sabe que não tem um trânsito tão intenso, como tem na Ponte Colombo Salles, como tem na Ponte Pedro Ivo Campos, e o nosso Gralha U continua subindo, mostrando agora com maior intensidade, a beira-mar de Florianópolis, a beira-mar continental, onde muitas pessoas também aproveitam pra acordar cedo, pra fazer aquela tradicional caminhada, lá no fundo, você vê a Pedra Branca, no município de Palhoça, e é claro, o Marzão aí na sua tela, eita Marzão, tava com saudade, né, verão vai chegar, hein, semana que vem, teremos abertura oficial do verão, acredito que muitos turistas virão aqui pra nossa cidade, Olha como é que tá o trânsito agora, na saída da Ponte Colombo Salles, e quem está entrando na Ponte Pedro Ivo Campos, com direção à ilha, Ah, por falar em ilha, eu tenho uma informação, pode deixar a imagem aí, por gentileza, Zotina, a informação que chega através da Guarda Municipal de Florianópolis, Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que tá a situação aí, a gente tem um atropelamento, em frente à passarela do samba, na Gustavo Richard, sentido Túrio Antonieta de Barros, o pessoal tenta passar por baixo, não dá certo, tem uma passarela ali, pois é, atropelamento, os socorristas já estão a caminho, tô recebendo aqui as informações, E a gente vai atualizar pra você que está acompanhando, boa Ramon Kaminsky, com esse cenário maravilhoso da Ponte Silo Luz, A gente tá abrindo o nosso primeiro impacto Santa Catarina, nesta quinta-feira, não é sextou, mas é quinto, tá valendo, tá valendo a sua companhia a partir de agora, Até às oito horas da manhã, e que tal começar 2023 milionário, isso mesmo, milionário, quem que não quer? Então vale tentar a sorte, estamos falando da mega cena da virada, as apostas já começaram, como é que tá essa movimentação? Você vai acompanhar daqui a pouco no nosso primeiro impacto Santa Catarina. Ó, a Universidade Federal do Estado, a UFSC, é a primeira instituição de ensino superior do país, A obter uma medida judicial que lhe permite produzir todos os insumos para a pesquisa da aplicação da cannabis na área da medicina veterinária. Quer saber mais detalhes? Fica com a gente, aqui no nosso primeiro impacto Santa Catarina. Tem Giovana Pacheco, tem uma grande equipe espalhada por todo o estado de Santa Catarina, A nossa equipe de produção operacional engajada também aqui em Floripa, E claro, o nosso Tiago Pires, que complementa esse time aí, deixando você também bem informado todos os dias, Aqui no nosso primeiro impacto. Tiago, bem-vindo, qual o destaque, meu irmão? Bom dia, Cleiton! Bom dia, Santa Catarina! Olha, o destaque hoje são crimes sexuais, dois, em lugares e cidades distintas e bem distantes aqui em Santa Catarina. Um deles já condenado, o outro indiciado. Eu vou trazer todos os detalhes desses monstros daqui a pouquinho aqui no primeiro impacto, Cleiton. Vermes da sociedade. É isso aí, daqui a pouco a gente vai acompanhar atentamente. Bora lá tomar um café? Um café impactante, pode ser agora? Olha, estou enchendo a xícara aqui, olha lá de orelha, dá um close, olha só que beleza! Dá para ver até a fumacinha, hein? Olha só, café quentinho. Divido com você esse momento, você que está em casa aí, daqui a pouco vai para o trabalho, está de folga. Você vigilante, está chegando agora, trabalhou à noite, você padeiro da mesma forma. Bora tomar o café e ficar bem informado. Já, já voltamos! Imagens da Cachoeira do Bom Jesus, desse exato momento para você que está acompanhando o nosso primeiro impacto, Santa Catarina. Sete horas e dois minutos, é uma praia maravilhosa também. A Cachoeira do Bom Jesus, pertinho da Praia da Daniela. É só praia boa, meu irmão, que a gente tem aqui em Floripa. É difícil escolher uma praia que você diga, essa é melhor que a outra. Cada uma tem uma característica especial e é difícil de escolher uma como prioridade no verão, não é não? É o nosso litoral, abençoado por Deus. Olha, já encaminhei para a nossa produção, viu Flávio Júnior? Renanzinho também, o Renan que é fera. Enquanto você continua mandando o zap, encaminhei agora um zap e vídeo que recebi da Guarda Municipal aqui de Florianópolis, dando detalhes a respeito desse atropelamento que aconteceu na Gustavo Richar. Daqui a pouco detalhes com a Guarda Municipal de Florianópolis. Vamos lá, começando o nosso giro de informações. Em Canoinhas, uma operação integrada entre as polícias civil de Santa Catarina do Paraná e polícia militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de maconha. A droga estava sendo transportada em um ônibus de linha e foi descoberta com a ajuda de um cão farejador. Olha o cão aí, rapaz! Policial dos bons, hein, meu irmão? O entorpecente estava escondido em uma carga de redes e também de capas de banco automotivo. Segundo a polícia, o acusado embarcou no Paraná e o destino seria o litoral catarinense. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Canoinhas. Ô, meu queridinho, meu queridinho, cadê ele? Ih, rapaz, sumiu o cachorrinho. Parabéns, hein, meu irmãozinho? Policial de quatro patas aí, ó. Parabéns, amiguinho! E é, rapaz, então é bom, hein? Olha, o treinador de handebol acusado de praticar crimes sexuais contra crianças e adolescentes em saudades no Oeste Catarinense foi denunciado. O que vai trazer os detalhes agora é o Tiago Pires, uma cidade que sofreu com a falta de água recentemente, que no ano passado sofreu com aquela chacina que teve lá. E aparece um verme desse na cidade para praticar esse tipo de coisa lá, Tiago. E ele já está preso, viu, preventivamente, ele já foi preso após a manifestação aí do Ministério Público. Ele praticava esses crimes contra os alunos de 12, entre 12 e 17 anos de idade, Pedro. Isso aconteceu entre 2018 e 2022. Ele se valia da posição de professor ali, de treinador, para poder ter essa proximidade. E olha só, são 43 crimes que ele vai responder. Tentativa de induzir e atrair exploração sexual, estupro de vulnerável, importunação sexual, adquirir e possuir e armazenar fotos de vítimas em cenas pornográficas, tentar obter vantagem com isso. Tudo isso, então, ele vai responder, e tem alguns outros aqui, que são muitos, né? São 43 crimes. Como disse, ele se utilizava dessa proximidade com esses jovens para a prática dos crimes. Nós vamos continuar acompanhando atentamente, mas o fato é que já se tem indícios suficientes, tanto é que ele já foi preso preventivamente. Isso aconteceu em Saudades e a comarca de Pinhalzinha, que está cuidando do caso. E claro que nós vamos continuar acompanhando, Cleiton. Ah, com certeza a gente vai sim. A gente quer atualizar, né? A aventura do moço agora daqui para frente, não é verdade? 7 e 5, em descanso, no oeste catarinense, um homem foi preso após golpear o colega de apartamento na madrugada da última quarta-feira. A polícia militar foi chamada depois que uma mulher encontrou a vítima ferida. Segundo a polícia, três homens de nacionalidade venezuelana estavam no apartamento. Um deles com um corte no lado esquerdo do corpo. A briga ocorreu depois que a vítima, que estava alcoolizada, começou a incomodar o colega de apartamento. Os homens começaram a lutar. Foi quando o acusado, incomodado, pegou uma tesoura e golpeou o amigo. O terceiro morador do apartamento conseguiu separar a briga. A vítima foi levada pelo corpo de bombeiros ao hospital e o acusado para a delegacia de polícia. Viu que dá? Até para tomar uma, você tem que saber quem convida, né? 7 e 6. O final de ano já está aí, né? Período de muitas viagens e férias também. E quando a gente pede para alguém dar aquela olhadinha na casa? Em Blumenau, no Vale, a polícia militar também está fazendo esse trabalho. Quer saber como? Acompanhe agora na reportagem. Muita gente que viaja em férias quer curtir os dias sem preocupação, não é mesmo? E para deixar os moradores um pouco mais tranquilos ao retornar para casa, e tudo esteja como deixaram, a PM realiza a operação viagem segura na cidade. Nas visitas, os policiais conferem a segurança das casas pelas portas, grades e janelas. E a partir desse momento, a gente começa a realizar rondas de outurnas nessas localidades, para perceber de fato se teve alguma intercorrência, se não, se a casa de fato está segura, para que a gente proporcione para essas pessoas que vão viajar uma tranquilidade de saber que a casa está sendo monitorada pela polícia militar. A partir do dia 23 deste mês, a polícia militar vai vistoriar 500 casas cadastradas no programa. A casa será protegida durante 13 dias. O objetivo é trazer mais segurança aos blumenauenses. A polícia militar também dá dicas para a população antes das viagens. Se as fechaduras estão de fato reforçadas, se as janelas estão fechadas, se nós, é bom desligar a campainha para que não fique alguém, passe na frente, lia a campainha, ninguém atende, ele começa a perceber que há uma fragilidade, porque não tem ninguém em casa. Então, todos esses quesitos de segurança, é muito importante que a pessoa, ela também tome, assuma esse compromisso. Me lembra aqui o Dionei Pacheco, enquanto rodava matéria, o Dionei experiente, muitas matérias policiais. Tem muita gente que deixa a luz acesa durante o dia para tentar inibir a entrada dos assaltantes. Mas isso é uma dica antiga, porque quando o assaltante vê, ele sabe que normalmente o dono da casa faz isso, mas na verdade ele não está. Então, é uma dica importante também que a gente passa. Estou olhando aqui, já temos no ponto, atropelamento agora pela manhã na Gustavo Richard. Já a gente está colocando no ponto aí, a gente recebeu o vídeo da Guarda Municipal de Florianópolis. Tem áudio? Dá play aí, Renanzinho, turma! Olá, amigos da Guarda Municipal, muita atenção ao condutor que chega à ilha pela ponte Pedro Ivo Campos e acessa a Avenida Governador Gustavo Richard em direção ao túnel Ontunieta de Barros. A gente e a Guarda Municipal estão atendendo, neste momento, um atropelamento nas imediações da passarela do Samba. Já há lentidão na via em direção ao túnel Ontunieta de Barros. As equipes médicas de urgência já foram acionadas e estão em deslocamento para o atendimento desta grave ocorrência. Meu Deus, tem uma passarela ali, tem uma passarela ali, a poucos metros de onde aconteceu o atropelamento, gente. Segundo informações, o homem tem 35 anos e a gente espera que os socorristas consigam realizar aquele atendimento para salvar essa vida aí. Mas tem uma passarela... Sete e nove, em Itajaí a polícia prendeu 53 pés de maconha, mas o que chama atenção é que a droga estava sendo plantada em um apartamento. Ô, Tiago, o pessoal gosta de ter uma mudinha dentro de casa, dentro do AP, até para ter aquela música lá do latino, hoje é festa lá no meu AP. Estragaram a festa da turma, Tiago. Pois é, 53 pés de maconha plantados em uma sacada no último andar, no edifício ali em Itajaí. Então a polícia foi acionada ali por denúncias de vizinhos que verificaram esta plantação. Quando a polícia chegou lá no local, verificou que tinha um cheiro forte, acho que nós temos imagens, inclusive, dessa operação da polícia. E sentiu um cheiro forte da maconha, né, da planta. E aí foram se dirigindo e encontraram na sacada do prédio aí, 50 potes plásticos com 53 pés de maconha. Ainda encontraram uma porção da substância embalada em um plástico filme, não é só a estrutura montada lá. O proprietário é um homem de nacionalidade argentina, viu, e possuía toda essa plantação de maconha. Esse apartamento está próximo a instituições de ensino, está próximo da prefeitura, o que vai agravar a situação de todo o iniciamento que ele vai levar a partir de agora, né. Então, 53 pés de maconha em uma sacada, olha, tem que ter coragem. E eu não sei qual é que era o intuito dele. Com certeza ele não era o professor da UFSC que tem a liberação, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar. Com certeza não era para esse fim de estudos aí para a universidade, né, Cleio? Ô Tiago, o pessoal cuida bem, rapaz, você viu ali as mudinhas tomando até sol, as plantinhas tomando aquele sol. E que sacadão, né, que ele conseguiu ali. Que sacadão enorme, né, mas tem um detalhe, né, se ela ultrapassasse a sacada, claro que não daria mais para deixar ali. É, mas olha, o cheiro era forte, porque a denúncia teve de vizinhos ali, então é tanta que já chegou a exalar o cheiro da volta lá. Ah, então o pessoal já estava fazendo a fechinha antes das plantinhas crescerem. Acredito que sim. Ah, danadinhos, danadinhos. Sete horas e onze minutos. Em Xancherê, no oeste do estado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu agrotóxicos contrabandeados na Argentina. O material foi localizado na BR-282. O Felipe Bastos, juntamente com o seu charal Felipe, essa dupla dinâmica vai trazer mais informações agora aqui no Primeiro Impacto. Foram apreendidos cerca de 2.880 litros de agrotóxico importados ilegalmente da Argentina. A carga estava dentro de um caminhão com placas de Constantina, no Rio Grande do Sul. O motorista do veículo relatou que transportava apenas garrafas de vidro vazias, mas os policiais encontraram diversos galões de agrotóxico proibido no Brasil. O homem de 36 anos revelou que seria pago para levar a carga da Argentina até Faxinal dos Guedes. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal, onde vai responder pelo crime de contrabando. De acordo com a Anvisa, esse tipo de agrotóxico pode causar doenças graves em quem manipula o produto. Voltamos ao estúdio. Obrigado Felipe. A certa hora com a gente aí, 7 horas e 13 minutos. Um homem que estuprou 3 crianças foi condenado a mais de 84 anos de prisão em Pomerode. Para mim é pouco. Há mais 84 anos. 3 crianças. Deveria ser eternamente. Vai lá Tiago. Não foi só isso né Clef. Lá de Pomerode agora a gente vai, ou melhor, lá de Saudades agora a gente vai para Pomerode. Lá foi iniciado e Pomerode já foi condenado viu. 84 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão. As práticas aí que ele mantinha. Conteúdo pornográfico, estupro de vulnerável, mantinha arquivados em celular, imagens, conteúdo de sexo explícito e tudo mais. Keiton, na primeira condenação de 69 anos é por estupro de vulnerável viu. Por menores de 14 anos e foi majorada por ele repetir 9 vezes a prática. Com esses jovens de 14 anos. Depois ele teve mais 15 anos pela questão de vender, de utilizar, fazer venda com estes conteúdos que ele mesmo produzia. Enfim, a coisa é grave, foi bem forte. Ele pegou aí 84 anos, como disse, pouco para tudo isso que ele vai responder. Olha, em relação a esses crimes, o réu foi condenado por obter vantagem sobre material produzido, fotografar, filmar e dirigir cenas. Ele, por aplicativos de mensagem, ele oferecia os produtos, os serviços e os vídeos que ele produzia junto com esses menores de idade. Olha a mente e a capacidade de um monstro, de um doente desse. 84 anos, como disse, é pouco e agora ele já está condenado e está guardado e vai pagar pelo que fez, Keiton. Tem que investigar para quem que ele vendeu também os vídeos. Porque quem compra esse tipo de vídeo, esse tipo de produto, de material, rapaz, isso para mim é tão safado quanto esse aí. Exatamente. Então tem que ir atrás de quem comprou também. Agora ele vai ter tempo, não para fazer vídeo, mas 84 anos na cadeia, vai dar para fazer um belo longa... É, um belo longa metragem, se é que nem tem. E vai ser bem recebido lá, né? Com certeza, será um rapaz muito amado, pode ter certeza, muito bem acompanhado. 7 horas e 15 minutos, vamos lá, tem zap aí daqui a pouco ou agora, Flávio Júnior? É agora, só me confirma aí, meu jovem, estamos verificando aí a situação, porque tem muito zap. A gente dá um F5 que atualiza para você, para ficar conectado com você que está aí do outro lado. Olha o Sérgio de Joinville, bom dia Cleiton, que Deus abençoe o seu dia de todos no Primeiro Impacto, amém? Valeu, Sérgio, o pessoal de Joinville mandou uma foto aí para a gente, agora de manhã, quase que em tempo real. Valeu, Sérgio, obrigado. A Beth, bom dia Cleiton, que seu dia seja abençoado, é muito bom estar com vocês todas as manhãs aqui em Brusque. Abraços, valeu, Beth, mandou a foto também, maconha em canoinhas, quando ela bateu a foto aí. Tiago, tem a Larissa agora aí, Tiago? De Jaguaruna, bom dia Cleiton e toda a equipe, um ótimo dia a todos nós. É o Sandro, de Jaguaruna e também a Larissa, deve ser casal aí, será? Jaguaruna, né, no final ali ele errou. Jaguaruna, Larissa, Sandro, um abraço para vocês aí. Valeu, Larissa, obrigado, tamo junto, pessoal bacana. Opa, você viu ali a nossa tela de WhatsApp, deu para perceber que tem muitos, né? Tem pessoal que manda agora, manda depois, a gente vai pela ordem. Mas você sabe que depois, terminando o programa, faço questão de agradecer principalmente aquele WhatsApp que não foi para o ar. É assim, meu irmão, em tempo real, a gente vai embora. 7 horas e 16 minutos, vamos agora para um rápido intervalo comercial, aquela paradinha. Então deixa eu voltar lá para aquele momento café, dar uma renovada aqui na nossa caneca, do primeiro impacto, presente da nossa colaboradora Edna, o Tiago e uma também. Bora tomar o café, já já a gente volta. Eu fico imaginando, 7 horas e 20 minutos, um camarão à milanesa em Santo Antônio de Lisboa. Olhando esse visual que você está tendo a oportunidade de ver agora aqui no nosso primeiro impacto, Santa Catarina. Isso é a ilha, meu irmão, isso é a capital. A gente sabe que o estado todo tem um cenário típico, um cenário diferente, tradicional. Todos os lugares têm uma característica. Floripa são as praias. Na Serra, a gente sabe, aquela mata linda, maravilhosa. É um estado diferenciado. Obrigado, Papai Dissão, obrigado. Bom cenário escolhido pela nossa produção. Renanzinho caprichando aí nos takes, como sempre. Olha só, Santo Antônio de Lisboa. E lá no fundo, quase que na parte superior, no meio, ali no lado direito, você vê as pontes. Ercílio Luz, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Agora, o que tem de veleira, hein? É brincadeira. Você vê o Morro da Cruz ali também. Olha só, que legal. Bacana. Gostei da imagem, Renanzinho. Sete horas e vinte e um minutos. Vem comigo aqui, Junei Pacheco. Vamos mostrar ali no telão, porque merece. Merece ser mostrado aqui no telão. Então, ontem o Kaique, junto com o nosso Ramon Kaminsky, fizeram uma entrada mostrando um buraco aqui no Morro da Cruz, um buraco enorme. Pois bem, assim que terminou o programa, sabe o que aconteceu? Pode rodar as imagens aí, por gentileza? O buraco começou a ser fechado. Claro que vai demorar. Tem toda uma questão ali por baixo também, tubulação, esse negócio todo. Agora, o Maicon, que é esse funcionário aí da Prefeitura, ele afirmou para mim o seguinte, que o prefeito ligou para ele perto das oito horas da manhã. Para ele, não. Para o diretor técnico dele na Prefeitura. Ou seja, o prefeito Topaz e sua equipe acompanhando o nosso programa, tomaram aí consciência do que estava acontecendo e já mandaram uma equipe para começar a resolver o problema. Vai demorar um pouco, porque não é simplesmente jogar uma massa por cima. É um buraco enorme, está aberto, tem a questão da tubulação por baixo, tem que ser trocada. É um problema de aproximadamente 60 metros, de 50 a 60 metros, como relatou o Maicon ontem. Mas, que bom que o primeiro impacto ajudou a resolver esse problema aí. E vou dar uma cornetada aqui também, né? O primeiro impacto ajudou a pautar muita gente. Pronto, falei. Sete horas e vinte e dois minutos. Vamos lá? Previsão do tempo agora? Então já vou ficar por aqui, porque nessa quinta-feira, o aumento de nuvens no litoral e áreas próximas deve acontecer. Isso mesmo, devido ao afastamento do sistema de alta pressão de Santa Catarina. Mas ainda, o sol predomina em grande parte do estado. No final do dia, condição para pancadas de chuva isoladas do extremo oeste ao litoral sul, devido à chegada de uma nova frente fria. Temperaturas mais amenas nessa manhã e em elevação durante o dia. Rajadas de vento mais fortes no litoral sul. Por isso é necessário o cuidado na navegação. Vamos dar uma olhada agora como é que fica o tempo em algumas cidades? Pode colocar na tela aí, olha lá, Joinville, maior cidade de Santa Catarina, parcialmente nublado, 17 a mínima, 29 a máxima. Palhoça, Grande Florianópolis, 18 a mínima, 29 a máxima, parcialmente nublado também. Mesmo cenário para Forquilinha, 30 graus a máxima. Urupema, parcialmente nublado, 7 de mínima e 25 graus a máxima. Sete horas e vinte e quatro minutos. Primeiro impacto, Santa Catarina no ar. Indaial, dia ensolarado, sol brilhando forte, 30 graus a máxima. Curitibanos, parcialmente nublado, 28 a máxima. Capinzal, 31 graus a máxima, lá parcialmente nublado. E em descanso, parcialmente nublado, 17 a mínima e 32 graus a máxima. Previsão do tempo completa logo mais, 11h30 da manhã, com ela, Marister, do SCC Meio Dia. Sete horas e vinte e quatro minutos. A justiça libera o cultivo para fins medicinais. A Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, é a primeira universidade do país a receber essa autorização. O Tiago Pires foi lá, foi conferir essa história junto com o Direi Pacheco, e a gente vai acompanhar agora essa matéria aí. Tudo isso para tentar ajudar os animais. Vamos acompanhar. A Universidade Federal de Santa Catarina é a primeira instituição de ensino superior do país a obter uma medida judicial que lhe permite produzir todos os insumos para a pesquisa da aplicação da cannabis na área da medicina veterinária. A Justiça Federal autorizou o pesquisador e professor Eric Amazonas, do Centro de Ciências Rurais, no campus de Curitibanos, a realizar o cultivo, preparo, produção, fabricação, depósito, porte e prescrição da cannabis. Para o pesquisador, os animais têm o mesmo metabolismo que os humanos, onde os fins terapêuticos da planta agem de igual forma. É um potente anti-inflamatório e analgésico. Então, para todas as doenças que tenham um fundo inflamatório, como artrites, para tumores, para câncer, para evitar também as metástases ou o próprio aquecimento do tumor. Para aquelas condições neurológicas clássicas, como a gente vê nos tremores, epilepsias, convulsões. Então, esses três grandes grupos de doenças são as principais usadas hoje, mas a possibilidade é enorme. Até chegar a decisão judicial, o professor vem lutando há anos pela liberação e cultivo da planta para fins medicinais. No começo de 2018 já, eu fiz o caminho que estava precarizado na lei de drogas, no artigo 2º. Então, eu comecei o caminho administrativo, via Universidade de Agricultura e Anvisa, desde 2018. E sempre recebi a negativa, com a justificativa de que essa planta era uma planta ilegal. Com quatro anos de negativas, eu resolvi, então, entrar com uma ação judicial. Com autorização legal, agora os estudos começarão com maior intensidade. Mas o professor garante que já existem evidências de bons resultados. Apenas evidências, mas comprovação científica, como a gente chama de comprovação científica, tem muito pouco. É justamente esse o pleito que a gente tem feito desde 2017. A gente precisa estudar a planta, ter conhecimento para fazer as decisões necessárias, tanto do ponto de vista medicinal quanto do ponto de vista legislativo. A gente tem que tomar decisões que afetam a humanidade baseado na realidade dos fatos. E hoje nós viemos aqui no Recanto Pet Amor Perfeito, para conhecer a história do Tavinho, que precisou fazer uso deste tipo de medicamento, a base do canabidiol. Nós estamos chegando por aqui, a Simone já está com ele ali, Juney? Pode mostrar, brincando com o Tavinho. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. Tudo bem? Dá licença. Tudo bom, Simone? Tudo bem. Conta pra gente, então, esse aqui é o Tavinho? Esse é o Tavinho, famoso. Conta aí, então, como é que vocês perceberam que o Tavinho tinha algum problema, que precisava de um tratamento? Na verdade, sempre que ameaçava uma tempestade, que é da trovoada, ele avisava a gente, né? Não era a gente que percebia. Então, ele ficava muito ofegante, os olhos muito arregalados, hiperventilando muito. E a gente estava tentando alguma alternativa, porque era sofrível pra ele, né? Muito sofrível. A gente tentou algumas coisas, assim, que já é normal que todo mundo usa, né? Alguns medicamentos, assim, e nada surtia efeito com ele. Aí tentamos o canabidiol, foi a alternativa que a gente tinha, porque antes tentar alguma coisa, do que continuar deixando ele desse jeito, né? E a gente tinha que fazer todos os dias, né? Manter uma dosezinha baixa. E nos dias que dava a trovoada, a gente aumentava um pouco e ele conseguia reagir bem melhor. Foi o que salvou ele, assim. Então, que a partir de agora, as pesquisas avancem e que muitas vidas sejam salvas. Quem já precisou fazer uso desse medicamento no seu melhor amigo, garante a melhora. Eu avalio, assim, essencial. Pra mim, tudo que é pra saúde deles e pra deixá-los tranquilos, vale a pena. Acho que é qualquer coisa, que seja pro bem deles, que não traga um efeito ruim, né? Que seja pra saúde só, é muito válido. E nesse caso, super válido. Pro Tavinho, principalmente. O calorão tem feito os catarinenses sofrerem. Diversas regiões do estado vêm registrando diariamente temperaturas acima dos 30 graus. Mas não são só as pessoas que sofrem com o calor. Os animais de rua também buscam abrigo, alimento e, principalmente, água fresca. Agora, com ações simples, é possível ajudar os animaizinhos de rua. Em casa, nos condomínios, no comércio. E nem precisa gastar dinheiro, não. Eu tô aqui com a Daphne, ela é protetora de animais aqui em Lages. E vai trazer umas dicas de como ajudar os animaizinhos nesse verão, né, Daphne? Não precisa de muito, não, pra ajudar, né? Não. Sabe aquele pote de sorvete que a gente tem perdido lá por casa? A gente pode colocar ou na frente da nossa residência ou na frente do comércio. Com um pouquinho de comida, se for possível. Mas, se não, o mais importante agora, nesses dias muito quentes, é deixar água fresca pros nossos animais. E como eles são seres indefesos, eles dependem da gente. A água, ela pode ter um pouquinho de gelo? Pode ser fresquinha? Como é que é recomendado? Isso, se puder, porque os dias são quentes, né? Se possível, deixar a sombra e colocar um gelo, porque ao decorrer do dia isso vai deixando água fresca. E também, todos os dias, trocar água. Por quê? Porque em muitos lugares a gente tem foco de dengue aqui em Santa Catarina. É bem simples e bem fácil, né? A Daphne mostrou pra gente. A dica foi dada. Agora é só fazer o bem para aqueles que mais precisam do nosso cuidado. Tem que cuidar. Recentemente a gente viu uma cachorrinha aqui, o proprietário deixou ela na sacada. Que tristeza, que revolta, né? Meu pai do céu, tem que cuidar. 7 horas e 30 minutos. Bom, já vou chamar o Kaique aqui na tela, porque o assunto agora é férias. Muita gente se preparando, se programando. Ele deu um sorriso como se fosse entrar em férias. Não vai entrar agora não, ou vai? Falou em férias, ele vai. Ah, ele fez aquele sorrisão. Entrar em férias. Pois bem. Importante a gente também passar pra você aí de casa algumas dicas pra você curtir o verão. Vem daí, ô Kaique Goede. Vai entrar em férias? Vai? Bom dia. Muito bom dia, Cleiton. Todos que assistem o primeiro Impacto Santa Catarina, calma, férias só ano que vem. Mas é o seguinte, férias combina com tranquilidade, o pessoal tá mais relaxado, só que não dá pra dar bobeira. Já diz aquele ditado, a ocasião faz o ladrão. É claro que a segurança, ela está reforçada, ela é muito presente neste período, mas é sempre bom nós reforçarmos algumas dicas. Por isso, eu estou aqui com o comandante Diogo Cidral do 4º Batalhão de Polícia Militar aqui de Florianópolis. Comandante, o senhor antes estava conversando comigo e explicou que são duas operações principais que acontecem nesse período. Quero que o senhor fale um pouquinho sobre elas. Bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia a todos que nos assistem. A Polícia Militar desenvolve anualmente a Operação Veraneio, mas antes da Operação Veraneio, sempre nesse período mais de compras de Natal e grande volume de circulação de pessoas e bens, nós fazemos a Operação Papai Noel. Então, agora está funcionando a Operação Papai Noel, que aqui no 4º Batalhão acontece anualmente nessa época, até o dia 26 de dezembro, mas também se repete em alguns outros locais do Estado. Isso aí é um enfoque mais na área comercial, para a gente acompanhar as pessoas no seu dia a dia, circulação de pessoas, de bens. Então, isso a gente desperta vários cuidados necessários, naturalmente, para esse tipo de situação. E depois teremos a Operação Veraneio, que é um reforço de policiamento de... Aqui para a capital, mais de 100 policiais virão em reforço, que é aí para atuar no período de festividades mesmo, ali de virada de ano, e também já que seguem para dentro do verão que se aproxima. Comandante, agora, até no começo, eu tinha brincado ali, mas que as pessoas precisam realmente estarem atentas a essas situações de risco que acabam acontecendo. Então, por mais que Florianópolis não tenha um histórico de arrastões, por exemplo, o furto de veículos na orla, né? Então, a pessoa estaciona, o carro vai para a praia e esse carro acaba aí sofrendo uma ação de criminosos. Eu quero que o senhor explique um pouquinho sobre esse cenário aqui na capital e também dê dicas para que as pessoas se previnam. Então tá, vamos começar então pelas dicas, né? Primeiro, nessa área comercial, a gente sempre recomenda que as pessoas que estão circulando no seu dia a dia para fazer algum tipo de compra, tenham sempre atenção nos seus pertences pessoais. Celular na parte da frente do corpo, carteiras e grandes volumes na frente do corpo, mochilas também posicionadas para frente porque os bolsos atrás são muito de fácil acesso e que facilita ação de punguistas, por exemplo. Para as pessoas que circulam com algum tipo de sacola e tudo mais, também sempre ter visão desse material, não deixar solto sobre mesas ou balcões sem a devida guarda ou se deixar no seu veículo, nunca deixe de maneira exposta. Essa dica da exposição dos veículos, inclusive, vale para o período das praias, né? Muita gente acha que a cidade está tranquila e a cidade é tranquila no geral, mas sempre ter um olheiro, um aproveitador que chegando um veículo na praia com algum tipo de pertences sobre o banco pode ir arrombar esse veículo e levar o material que está ali. Então, para os próprios turistas que nos acompanham aí, as pessoas vêm, às vezes, de fora, vêm direto do aeroporto, da rodoviária, alugam um carro que, às vezes, não tem alarme, vão para a praia e acabam sendo vítimas desse tipo de situação. Então, vale essa atenção. Sempre guarde os seus pertences em um local seguro, e não deixe a amostra em um banco de veículo ou em algum outro local. Vale também essa dica para as pessoas que vão sair de férias. Quando for sair das suas casas, sempre confiram portas, janelas, avisem os vizinhos que estão saindo para o período de férias, avise a Polícia Militar mais próxima de você. A Polícia Militar tem um programa específico voltado para essa área. Aquelas pessoas que têm um pouco mais de recurso, que podem investir em segurança privada, também é da sua responsabilidade, a guarda do seu próprio patrimônio. E a Polícia Militar vai estar reforçando a segurança pública de uma maneira geral e acompanhando o dia a dia daqueles que são daqui e aqueles que nos visitam. Muito obrigado, comandante Cleiton. Várias dicas, portanto, e o jeito é ficar ligado. Segurança tem, mas também é preciso o bom senso. Volto contigo aí no estúdio. Verdade. Transmita aí um grande abraço ao Diogo Cidral, que faz um belo trabalho, viu, Caíque, a gente sabe, juntamente com o comandante Marcelo Pontes, a PM do Estado, uma das melhores do país, com toda certeza. Dicas excelentes. 7 horas e 35 minutos. Vamos lá com o zap aqui na tela. Pode colocar. Ivonete Regina. Bom dia a você, Cleiton, e a toda a equipe do Primeiro Impacto Santa Catarina. Valeu, Ivonete. Obrigado. Tamo junto aí. Tem mais zap da galera. Vamos lá. Girando, girando, girando. Dando aquele F5. Olha, e ela mandou a fotinho também. Pô, parece ter um sol ali, ó. Olha, iluminando. Madureira Lima. Apareceu um recado ali antes, hein. Apareceu um recado antes da foto ali. Mas tudo bem. Toca o bar. Madureira Lima. Olha ali, ó. Eva do Capeta. Ah, tá. É porque foi antes. Foi antes da matéria. Entendi. Beleza, tá dado o recado. É que a gente tem falado hoje tanto de canábis, entendeu? Amadureira Lima. Bom dia, Cleiton. Ei, meu filho. Curtindo o SCC do Primeiro Impacto Santa Catarina. Somos de Belém. Moramos em Floripa. Opa, que legal. A gente tem alguns amigos, colaboradores de Belém que trabalham com a gente. Olha lá o filhão. Coisa linda. Sorrisão do papai. Valeu, Madureira. Obrigado. Bem-vindo à nossa cidade, meu irmão. Faberson Correia, de Balneário Rincão. Adora esse programa, Cleiton. Eu queria agradecer você e todos. Ajuda que você vem fazer nesse programa. Tão maravilhoso, hein? Olha aí. Obrigado, Faberson. O Eliseu tá com a gente aí, Tiago. O Eliseu. O Eliseu, Tiago. Opa, Eliseu. Bom dia, Primeiro Impacto Santa Catarina. Sol rachando cedo já aqui em Barra Velha. Eu não conheço Barra Velha, Cleiton. É lindo. É bonito, né? É maravilhoso. Vou contigo lá, então. Me leva. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como é que é, Tiago? O Dionei. Ah, tá. O Dionei fica buzinando aqui. Ele é assim contigo na matéria também, Tiago? É o tempo inteirinho. Ah, tá bom. A Edna. A Edna Mara de Joinville. Comendo um bolinho e comemorando mais aniversário junto com o Primeiro Impacto. Cadê o bolo? Bolo. Ah, tá lá. O bolinho. Sete horas e vinte minutos. Comendo um bolinho. Olhando esse visual. É brincadeira, hein, Edna? Tá de brincadeira, Tio Mim? Sete horas e trinta e sete minutos. Atenção, motoristas no sul do estado. O DENIT divulgou os horários em que a Serra da Rocinha vai estar liberada ou interditada neste final de ano. Quem vai trazer detalhes pra gente agora é Emanuela Justino. Chega mais, Emanuela. A Serra da Rocinha, que fica em Timbé do Sul, aqui no sul de Santa Catarina, local em que muita gente procura visitar e passa por aquele trecho também, vai ter uma modificação nesse final do ano. Por quê? Tem obras de pavimentação no trecho, só que nesse final do ano os trabalhadores vão entrar em período de recesso. Por isso, o DENIT divulgou um cronograma com os dias em que vai estar liberado o tráfego no trecho. Ficou da seguinte forma, do dia 22 de dezembro até o dia 1º de janeiro, a Serra vai estar liberada todos os dias, das 6 da manhã até as 7 horas da noite. A partir do dia 2 de janeiro, que é quando as obras vão ser retomadas, aí vai mudar um pouquinho. Porque de segunda a sexta-feira, vai estar liberada a subida das 7 da manhã até as 6 horas da tarde. A descida vai ficar liberada a partir das 7 e meia da manhã até as 6 e meia da tarde. E nos finais de semana, sábado e domingo, vai estar totalmente interditada por conta das obras. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Emanuela. Dica importante para você que vai pegar a estrada, para você turista que também está chegando aqui em Florianópolis. Os argentinos. Aliás, os argentinos, dependendo do que pode acontecer no próximo domingo, virão para Santa Catarina felizes da vida, porque a Argentina está na final do Mundial contra a França. Domingo é a grande decisão. E o Brasil, cadê? Não está. Pois é, rapaz. Olha só, o portal SCC10 está colocando lá a Argentina e França. Qual a sua aposta para a final do Mundial 2022? Tem lá todo o retrospecto das duas seleções. Você vê o Mbappé e o Leonel Messi, dois craques de bola. Jogaram muito e estão jogando ainda. Olha, desculpa aí. O comentário que eu vou fazer pode não agradar muita gente. Mas pelo bem do futebol, na minha opinião, eu que acompanhei muito tempo futebol, tive a honra de fazer uma Copa do Mundo com o Messi iniciando em Mundiais em 2010, na Alemanha, na África do Sul, perdão. Eu acho que a Argentina merece uma Copa, pelo Messi principalmente. O Leonel Messi, pela história dele. Mas a França também está jogando o fino da bola. O Mbappé com 18 anos já conquistou uma Copa, né? A passada tem 23. Imagina com 23 pode conquistar duas Copas. O certo é que no domingo a gente vai ter uma seleção tricampeã. A Argentina tem dois títulos. A Argentina conquistou o primeiro em 78, em 86, com o Maradona arrebentando lá no México. E a França conquistou em 98, 3x0 em cima do Brasil, que nem é bom lembrar. E conquistou em 2018 também. Que tal começar 2023 com grana no bolso? Aliás, muita grana que nem cabe aqui no bolso. Tem que fazer um depósito. Pois é. Começar 2023 milionário. Quem não quer? Então, vale tentar sorte na Mega Sena. As apostas já estão sendo procuradas. E muito, de forma intensa. Principalmente nessa época do ano. E olha, é uma bolada atrás da outra. Confira na reportagem. O desejo de enriquecer de uma hora para outra mexe com as pessoas e aumenta a procura por apostas nas lotéricas. Em cada final de ano, os valores dos prêmios chamam ainda mais a atenção dos apostadores. A Vânia resolveu tentar a sorte por uma coincidência do destino. E daí, estava ouvindo, olhei para o chão, bilhetinho. E ocasionou a Mega na Virada ser do dia do meu aniversário. E eu pensei, vai que a sorte bate na minha porta. Então, olhei na minha bolsa, 5 reais. Pensei, não. Então, é hora, oportunidade. Quem sabe a sorte bate na minha porta. Dezembro é um mês com mais boladas da Mega Sena. E ainda dá tempo de ficar milionário sem precisar esperar até a virada. Nesta lotérica da cidade, a procura pela famosa Fezinha acaba dobrando nesta época se comparado com dias normais. Ah, o movimento é bem constante, né? A procura é grande. Quando chega dezembro, todo mundo quer saber da Mega da Virada, né? Aí chama todo mundo, o pessoal vem fazer a Fezinha, vem participar dos bolões também, né? É, é a chance. A fé move montanhas, como diz o ditado, né? E move, e muito. Já pensou começar 2023 milionário? Agora vamos conhecer o grupo Mitos. Sabe o que é isso? O projeto existe há anos e hoje mais de 100 jovens são atendidos no Morro do Mocotó, na capital. Durante toda a reportagem, vai aparecer um QR Code que leva você para a página do grupo. Quem tiver interesse em ajudar, pode entrar em contato. Kaique Goede e Ramon Kaminsky vão mostrar para a gente agora uma matéria que vai te emocionar. É solidariedade no ar aqui no Primeiro Impacto. 7h42, pode rodar. A gente só tem que agradecer, porque todas as pessoas aqui... Inclusive a própria dona Nera, que tem 82 anos e ainda é voluntária no grupo Mitos. Esse projeto foi fundado pela Ana Cristina e começou como uma roda de capoeira. Mas hoje já são centenas de crianças que mudaram de vida. A criança tem que ter qualidade de vida e mostrar que elas podem. Estamos na segunda geração, o grupo Mitos já formou engenheiro, já formou pedagogo. E hoje em dia, passou mais 5 no pré-vestibular que fizeram, né? Fizeram pré-vestibular e passaram não vestibular. E agora foi mais 6 fazendo o Enem. Essa é a missão do grupo Mitos. Formar cidadão de bem. Esse é o projeto de dança afro que acontece aqui no grupo Mitos. E eu estou com a Sofia, que foi uma das pioneiras aqui, né? Uma das primeiras crianças que fizeram parte desse projeto. Como que foi isso na tua vida? Para mim, sempre foi meu sonho dançar. Quando a gente começou, a linha começou primeiro com a aula de balé. Depois a gente foi para o afro, mas com o lele, a gente fez a capoeira. Sempre teve de tudo, né? Hoje eu só acompanho por conta da minha geração que veio agora, né? É sobre isso que eu ia te perguntar. Porque assim, a Sofia já participou do projeto como aluna e hoje traz as filhotas para cá, não é mesmo? Posso até chamar ela aqui, está prestando atenção ali. Mas eu quero que você diga como que é vir aqui, ver os amiguinhos? Como que é isso para ti? É legal, eu gosto daqui, eu quero muito dançar. Que legal, então. Talvez teremos aí uma dançarina, mais uma dançarina, saindo aqui do projeto. Que também ele tem várias gerações, outra está aqui do meu lado. Eu quero que você explique como que funcionam as aulas e o que que isso mudou na tua rotina. Então, o grupo para mim é um sonho, é tudo para mim. Se não fosse o grupo, eu não teria o que eu teria. Que hoje eu tive meu primeiro emprego de menor aprendiz, eu consegui comprar minha casa. Eu consigo dançar como aluna, eu consigo passar os passos para as menores. E Ana Cristina para mim é tudo. Ela é uma mãe, ela me abraçou e abraçou todas essas meninas. Então, o grupo é um sonho e a gente sempre vai dançar por amor. Eu sempre digo para eles, eu amo vocês. É muito. Gente, é muito bom. É muito bom a sensação. Quem não faz voluntário, vem fazer voluntário, que é muito bom. E todos os professores aqui são voluntários. Não é um sorriso só para mim, obrigado. Obrigado para todos. É impossível não se contagiar com toda essa alegria. E você sabia que a sua contribuição pode deixar o Natal dessa turma ainda mais feliz? Um calçado e uma roupa. Porque essa roupinha, esse calçado a criança vai usar durante o ano também. Vai calçar ele para ir para a escola, para vir para o projeto. Isso sim é uma festa grande. Goloseima eles vão ganhar cachorro quente, bolo, vão me doar crepe. Então, essa parte está vindo. E é refrigerante, mas o presente para a criança, para a criança sair feliz. E a gente vê o brilho no olhar. Natal é fazer a bondade. E dizer feliz Natal para uma criança e um sorriso brilhando é tudo. É muito legal e muito bom. Por mais projetos como esse aí, que maravilha, hein? Um abraço para o Fernando Rufino, cara batalhador acima da média, que está engajado no trabalho social há muito tempo. Olha, ainda a gente continua com essa pegada solidária aqui no Primeiro Impacto Santa Catarina. Quem precisa muito da sua ajuda é a comunidade da Vila Aparecida em Florianópolis. Quem quiser ajudar, como é que faz aí, Tiago? Tem a dona... Dona... Estou brincando, eu sei quem é. Vai daí. É só entrar em contato com a nossa querida amiga líder, dona Neuci, líder comunitária. E essa a gente assina embaixo pela credibilidade, né, Feito? Ela é uma pessoa fantástica e que ajuda muito. Então, se você quiser, entre em contato com ela. Ela mandou um vídeo e o telefone dela e o contato vai ficar aparecendo na tela para você também. Nós vamos ver o recado da dona Neuci aí. Oi, pessoal. Sou a dona Neuci, sou moradora da Vila Aparecida. E todo ano a gente faz a festa de Natal das crianças da Vila Aparecida. E esse ano a gente está precisando de colaboração de vocês, porque a gente precisa de brinquedos, doces, tudo que puderem doar, tá? Para nós aqui, que somos voluntários aqui da Vila Aparecida, quem puder nos ajudar. Anotou o telefone, né? Então, entre em contato com a dona Neuci, faça a sua parte, faça uma criança feliz também nesse Natal, Feito. Ó, está aparecendo o telefone 48, pode voltar lá. Obrigado, Lara 99915-0160. Ô, dona Neuci, eu te amo! Dona Neuci, gente boa. Adora a dona Neuci. Olha, você conhece o Emanuel, já ouviu falar? Pois é, Emanuel, é esse garoto que vai aparecer aqui na sua tela aí, ó. Esse aqui, ó. Emanuel. Pois bem, ele tem uma mutação no gene Pug, gene que causa síndrome de Alpers. Ruten Locker, uma doença rara, grave sem cura. Entre os seus sintomas está crises convulsivas, de difícil controle, perda da força muscular, difícil de deglutição, demência, crise hepática, entre outras. Emanuel foi escolhido para participar de um tratamento experimental no Canadá. Mas para Emanuel conseguir o tratamento, precisa muito da sua ajuda. Olha aí, Emanuel, ir ao Canadá. É a vaquinha que está sendo feita aí. Você pode doar através do Pix, está aparecendo na sua tela. Olha o Pix aí. Vamos lá, deixa aí plugado, por gentileza, na tela. 2305-8194-803. 2305-8194-803. É o CPF, né? É o CPF e o Pix também para a pessoa doar. 2305-8194-803. Ajude, Emanuel. A gente fez o apelo para a Sofia, que mora em Santo Amaro. Ela conseguiu ajuda para ir para o Canadá. Vamos ajudar esse anjo aí, uma família abençoada, uma família guerreira. Vamos dar esse presente aí de Natal? Quem puder ajudar, fica aqui o nosso pedido, tá bom? Momento solidário aqui no nosso primeiro impacto de Santa Catarina. Vamos agora com a Giovana Pacheco, direto do portal SCC10. Pode colocar, Giovana, aí. O portal está com duas matérias que estão rendendo e muito. Ô, Giovana, não é o meu caso. Não é o meu caso. Sou bem casado. Beijo, Janine. Te amo. Mas se eu quisesse procurar uma namorada, eu ia para a rede social, ia para o portal. Porque lá tem um camarada que está procurando namorada. Daqui a pouco você vai falar sobre isso também. Bom dia, Giovana. Bom dia, Cleiton. Pois é, a primeira notícia que está bombando na internet é sobre um camaro que foi apreendido em uma operação de combate ao tráfico de drogas, isso em 2020. E aí o que está chamando a atenção, Cleiton, é que ele vai ser usado pela delegacia de Sara, no sul catarinense. Ele foi cedido pela justiça durante a tramitação do processo. Mas, Cleiton, vendo as imagens aí, algo me diz que eles gostaram dessa nave para trabalhar. Olha só, é bonita, hein? Ainda com a logo da Polícia Civil, está chique demais para trabalhar. E aí, segundo a polícia, essa medida evita o desgaste do carro em um pátio, né? E também incrementa o trabalho dos policiais, Cleiton. Isso é uma briga para ver quem dirige esse carro aí. Lá na corporação. Brincadeira. Agora, Giovana, tem gente procurando namorada, dizendo que é rato de academia. Como é que é isso aí? Então, uma imagem começou a circular na internet porque uma pessoa, um adolescente de 18 anos, publicou, na verdade, colou esse cartaz num poste das ruas de Blumenau para procurar uma namorada. Olha só, as imagens desse tal currículo, Cleiton, viralizaram. Porque, ó, ele não bebe, não fuma, não gosta de festa, mas adora academia e é TikToker. Segundo ele, ele não esperava toda essa repercussão, né? E ele ganhou 40 seguidores poucas horas depois de fazer esse cartaz. Está recebendo muitas mensagens e muitas ligações, viu? Teve até uma mulher que é comprometida e, mesmo assim, ligou para ele. Cleiton, mas eu ouvi dizer aqui rumores, antes da gente começar o jornal, que você também viu por aí um cartaz. Olha, está aqui, ó. Fecha aqui, ó, Dionei. Aqui, ó, tem um QR Code ali que é o do portal. Está vendo ali embaixo? Procuro namorada. É de um colaborador nosso aqui. Ele autorizou, Flávio Júnior? Ah, não. Você está de sacanagem. Só não posso mostrar o telefone? Mas está autorizado mesmo? Ó, se a diretoria me chamar a atenção, eu vou dizer que foi você. Não fui eu, foi o Flávio aqui, ó. É, posso levantar? Atenção. Olha, ele é apelidado de Clark Kent aqui na TV. Está subindo. Está ali, ó. Está o nome do moço ali. Vamos tapar o telefone aqui? Como é que eu vou tapar esse telefone aqui, gente? Aqui, ó. Ó, Jean Ferreira, 21 anos de idade. Procuro namorada para relacionamento sério. Não fumo, não bebo e sou trabalhador. Essa última opção eu garanto. As duas primeiras eu não posso garantir. Que ele não fume e não bebe. Mas que ele é trabalhador, isso eu garanto. Clark Kent. Gente, ô, Jean, está aí, ó. Olha, vai bombar, hein? Fazer o seguinte, hoje eu nem vou responder o zap da TV. Renazinho, Renazinho, entrega. Entrega o zap para o Jean. E quem ele vai responder? O que vai ter de candidata? 21 anos de idade. Ai, 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 o pessoal inventa, hein? Culpa tua, Flávio. 7h53. O trabalho dos deputados e deputadas na Assembleia Legislativa está em reta final. Essa semana começou a votação do tradicional pacotão de projetos de lei de fim de ano. Acompanhe. Entre leituras e votos, o olhar de quem tem pressa para poder fechar a conta. O último dia de atividade legislativa está previsto para acontecer na terça-feira, dia 20 de dezembro. Até lá, os deputados têm um verdadeiro pacote de projetos para aprovação. São ao todo 59 que devem ser analisados em plenário. Desses, 30 são vetos. É uma finalização de ano que não é atropelo, mas existe uma gama muito grande de projetos e vetos para ser analisados. E nós estamos fazendo isso com responsabilidade, com compromisso. Depois de muitos vetos votados, um projeto de lei que era acompanhado de perto por quem tanto esperava. Que garante uma reparação do que ocorreu durante a nomeação do concurso para policiais penais e agentes sócio-educativos. Que não permitiu que esses servidores optassem por locais mais próximos das suas residências. Isso nos traz muita satisfação de ver que esse parlamento ainda consegue reconhecer o grande trabalho e a vida do servidor público, do sistema prisional e do sistema social-educativo. A expectativa é que nos próximos dias seja votada a Lei Orçamentária Anual para 2023. Que teve um crescimento de 16% em relação a deste ano, com um orçamento de R$ 44 bilhões e R$ 119 milhões. Outro projeto que também está na fila é o da lei que altera o salário do governador, vice e assessores, se baseando no salário dos ministros do STF. A obrigação que a Assembleia Legislativa tem de fixar a remuneração dos novos secretários e do governador e da vice-governadora, que também está sendo construído aqui na Assembleia. E para falar sobre esse assunto, vamos agora convocar aqui o nosso Roberto Azevedo, que conhece os bastidores da Assembleia como eu conheço os bastidores, ou conhecia, de um estádio de futebol. Roberto é ratão, como se diz na gíria, no bom sentido. Roberto, bom dia. O que você achou? Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia a você que acompanha o Primeiro Impacto de Santa Catarina. Primeiro, já falei isso antes, mas vou repetir, é a coisa mais normal que tem na história do Legislativo catarinense. Chega no final do ano e esse afogadilho, um monte de projetos. E, diferente de outros três anos dentro da legislatura, esse é especial. Porque tem muitos deputados que não se elegeram, ou reelegeram, no caso, não se reelegeram, outros vão para Brasília, então esses vão ter certa preferência. Quem não se reelegeu vai poder colocar até três projetos de autoria dele para tentar aprovar no plenário. Os outros que se reelegeram, apenas um. Eles arquivam aqueles projetos que eles acham que podem arquivar e tocam para frente. Essa é uma realidade. A outra são os vetos, que cabe aqui uma explicação. Veto é quando o governador do Estado, que é responsável por sancionar os projetos aprovados na Assembleia, diz que aquele determinado artigo ou aquela parte do projeto não pode ser aprovado. Esse veto é analisado pelos deputados que podem derrubar essa não sanção do governador, quer dizer, aquela parte que ele não quer aprovar. Evidentemente que o governador faz isso com base em estudos jurídicos, o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado. Mas o que vai pegar nesse fim de ano mesmo são duas histórias. Primeiro, essa questão de adequar os salários dos deputados de Santa Catarina aos salários dos deputados federais e dos ministros do Supremo. Isso sim tem um efeito cascata no serviço público. Por que a Assembleia é obrigada a aprovar esse projeto? Ela é obrigada a aprovar o projeto porque caso haja aprovação lá em Brasília desse reajudo de salário para ministro do Supremo, deputado estadual, federal, presidente da República e vice, ele tem que estar pronto esse projeto em Santa Catarina para adequar. Aí você vai dizer, mas isso é absurdo, aumento de valores. Tem uma hipocrisia em Santa Catarina. Você sabia que o governador de Santa Catarina, o Cleiton Ramos, recebe menos que um deputado estadual, menos que um desembargador, menos que um procurador do Estado, menos que um conselheiro de contas? Olha aí. Porque há dois, três, quatro governos. Seu Luiz Henrique da Silveira disse que não ia aumentar o salário dele. E aí o senhor Raimundo Colombo manteve essa posição e nenhum governador quis aumentar. Então o cara dedica quatro anos da vida dele à estrutura de Estado, ganhando um salário menor do que muito diretor de empresa privada. E aí não consegue atrair ninguém com qualidade para dentro do governo. Essa é a realidade. Você pode até questionar a democracia, mas não pode dizer que ela tem um custo. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Um abraço, Roberto. Até amanhã. Um abraço para o seu Dirceu, acompanhando a gente também lá no norte da ilha. Valeu, seu Dirceu. E seu Hamilton, que mora no Estreito, na rua Souza Dutra. Encontrei ontem. Vou mandar um alô para o senhor Lissério. Vou mandar. Está dado um abraço, seu Hamilton. Obrigado pelo carinho. Olha aí. Imagens de Balneário Camboriú na tela. Se a vida te deixar em pedaços, pegue um a um e reconstrua-se. Muito mais forte que antes. Essa é a nossa frase motivacional para deixar você bem informado. A Neuza Mousse. Valeu, galera, do Primeiro Impacto. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Vê aí o Primeiro Impacto Nacional. Que Deus ilumine a sua vida e abençoe o seu caminho no dia de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri